No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar um bolo de cenoura bem fofinho e uma cobertura saborosa que fica com uma casquinha levemente crocante Esse bolo é simplesmente viciante E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva, deixa o seu joinha e vamos pra receita Esse bolo é bem simples de fazer Então eu vou começar usando, eu estou usando aqui 5 ovos, mas é porque meus ovos são bem pequenininhos Se os seus ovos forem maiores, são 4 ovos, 4 grandes ou 5 pequenininhos Aqui eu cortei assim cubinhos pequenos a cenoura e medi 3 xícaras certinho Então aqui tem 420 gramas de cenoura picadinha E aqui eu tenho 3 quartos de xícara de óleo, ou seja, 180 ml de óleo Então agora eu vou tampar e vou bater aqui bem batidinho pra dissolver aqui essa cenoura Eu dei uma pequena batidinha e vou acrescentar agora 2 xícaras de açúcar É um bolo grande, então vai bastante açúcar Então agora eu vou bater bem batido essa cenoura com açúcar Bati aqui bem batido Então agora aqui eu vou peneirar 3 xícaras de farinha de trigo Peneirei toda a farinha E agora eu venho com o batido do liquidificador Ó, eu bati bem batido até dissolver toda a cenoura E agora eu mexo aqui até incorporar toda a farinha Misturei toda a farinha na massa E agora por último eu venho com uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E misturo novamente Massa pronta Agora eu vou colocar na forma E pra esse bolo eu vou usar essa forma aqui É uma forma quadradinha, ela tem 20 por 30 Ou você pode usar também essas assim, ó Desde que ela seja um pouquinho mais alta, né? Porque esse bolo cresce Então eu vou colocar toda a minha massa aqui Eu untei com o desmoldante caseiro E untei mais no fundo da forma Porque eu não vou desenformar esse bolo Coloquei toda a minha massa aqui Agora eu vou levar pra assar Meu forno já tá pré-aquecido Vou assar a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos Ou até ficar bem douradinho por cima E aí é só fazer o teste do palito Saindo sequinho é porque tá pronto Meu bolo já assou, olha que lindo que ele ficou Ele ficou 40 minutinhos no forno E agora a gente vai fazer a cobertura Então pra essa cobertura eu vou usar uma xícara de açúcar Uma xícara de achocolatado Três colheres de margarina Pode ser manteiga também E eu tô usando aqui um pouquinho menos de 100 gramas Tô usando 80 gramas Ou melhor, 80 ml de água Se você quiser fazer com leite Também pode Então agora eu vou dar uma mexidinha nele assim Eu vou levar pro fogo Ele parece que tá meio seco assim Mas depois quando estiver no fogo Aí a margarina vai derreter E vai fazer uma caldinha pra gente colocar por cima Então eu vou levar pro fogo Assim que ele levantar a fervura Eu já vou desligar Levei pro fogo A hora que levantou a fervura Contei 30 segundinhos e já desliguei Então agora eu vou colocar aqui por cima do meu bolo Aí eu venho E despejo sobre o bolo Coloquei toda a minha calda aqui Espalhei bem Por isso que é importante Se a forma for mais alta Ainda é melhor ainda Porque daí sobra mais espaço A minha deu rentinho aqui Olha, deu certinho, tá? Então eu vou esperar ele esfriar um pouco Porque daí ele vai secar Essa parte vai fazer tipo a casquinha, tá? Quando tiver mais frio Que firma aqui a casquinha Aí eu volto pra cortar pra vocês Verem como que ficou Bolo pronto Agora é só se deliciar Esse bolo ele é bem fofinho Olha a massa Que maravilha, gente Pode fazer Que essa receita é deliciosa Dá super certo E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui! Tchau! 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 Tchau!